o pessoal antes de começar o vídeo vou deixar aqui embaixo aqui ó o número de um mercado aqui de queimadas aqui em queimadas aqui ó para quem quiser doar cesta básica o número é zap pessoal tá lá escrito só zap vou deixar usar para aqui e vou deixar o tá na tela que usar aqui no mercado de queimadas aqui vou deixar o site o site então você quiser doar uma cesta básica entre em contato pelo zap do mercado e manda entregar aqui na minha casa e daqui nós vamos lá para Dona Maria Socorro então vamos lá vamos ver a história da Dona Maria Socorro aí vamos ver é isso aí pessoal bom dia a todo mundo que está ligado no canal do Santos Clube no YouTube estamos chegando aqui no extremo de Campinagrata, município de Campinagrata pessoal a partir de agora vamos contar outra história de outra família pessoal o senhor Arnaldo né já fizemos o que tinha de fazer, fizemos a casinha dele, fizemos cercado, conseguimos ração, conseguimos cesta básica agora temos que partir para outra, muitas famílias precisam ir nesse Brasil afora, nesse nordestão o cenário de hoje é isso aqui ó, Catinga Braba aqui, estamos bem no extremo do município de Campinagrata mas essa parte aqui ainda faz parte do Campinagrata, é bem no limite dos municípios aqui onde se encontra Campinagrata, Caturité e Buqueirão aqui a partir de agora pessoal vamos mostrar aqui mais uma família que precisa da sua ajuda vamos com você, acompanhe com nós aqui a história dessa família aqui é um município paudalho parece, município paudalho vamos ver com ela aqui Dona Maria Socorro, vamos ver, vamos entrar é isso aí pessoal, chegamos aqui em Dona Maria Socorro aqui ó, que dá para ver que tem bastante aliança aqui vamos ver e contar a história de Dona Maria Socorro, mais uma Dona Maria Socorro né vem com nós eu conversei com ela, e ela falou que podia mostrar a situação dela aqui, contar um pouco da vida dela e mostrar a precisão que eles estão passando aqui né então já contamos com a sua ajuda aí, com a sua colaboração para essa família que realmente precisa, depois vamos mostrar aqui a casinha que eles iniciaram com a ajuda do auxílio emergencial, mas o recurso acabou e deixaram pela metade depois vamos mostrar mais para frente, mas por enquanto vamos começar com a Maria Socorro aqui eu sou Maria Socorro Silva Nascimento, sou mãe de 19 filhos, Deus levou 5, se cria 17, fora eu e o esposo e aqui é tudo difícil para nós, ai hoje, quem puder me ajudar, uma telha, um tijolo, um quilo de alimento eu sou muito grata, que o que vem para eu, eu ajudo meu filho também, que coração de mãe não come nada só Doutora Maria, quantos na senhora tem? eu tenho 50 anos tem 50 anos Doutora Maria, quantos filhos tem? 19, tive 19, criei 2 de criação, fez 21 teve 19 filhos, novo filho, aí criou 2 de criação, fez 21 21, ai Deus levou 5, se cria 17, fora eu e o mãe Nessa casa da Maria Socorro, quanto a Maria Socorro, né? é se deixando passar para as pessoas quantas pessoas mora com a senhora aqui? são quantas pessoas? mora 12 são 12 nesse momento, né? 12, mora mais mora 12, mas quando não falta, enfim, fica tudinho porque vem os casados, escravos, netos, fica mais isso, né? aí tudo que aparece, nós comemos aqui fala de tudo, né Dona Maria? fala de tudo, né? alimento é, alimento, um calçado, que eu não posso mas comprar aqui o meu valor foi tirado, eu recebo 374 aí só paga a energia, pão de saúde e o que fica, não dá pra eu comprar caderno, calçado, roupa eu tenho que trazer os alimentos do meu filho pra casa e a senhora estava me contando daquele dia que eu estive aqui que os filhos vão, as escolas vão voltar a começar? as aulas vão voltar, mas não aí eu peguei e assinei pra ele não botar as aulas pegar o material pra ele estudar em casa porque eu não tenho condições de botar meu filho pra ir mais pra filho faz isso, eu me acho interessante porque falta roupa, material? calçado, material que eu não posso comprar precisa, quem puder me ajudar no alimento pra eu, pro meu filho porque vindo pra eu eu posso ajudar meu filho também e pra vocês, muito bom dia qual é o nome do seu esposo, dona Maria? ele não está aqui nesse exato momento, né? não, ele não está mais o assunto por ele é Fernando Mizarro de Oliveira e aqui se vive de que, dona Maria? aqui se vive de que? a renda que a senhora falou é do do Bolsa Família aí tem o ajudinho do velho que ele fazendo bico quando aparece um dia de serviço quando não aparece quando pode ele faz uma pedrinha de caivão pra ir ajudando, né? a senhora falou naquele dia que ele estava fazendo caivão e a senhora tem dois filhos que tem problemas de saúde sim, e meu filho eu tenho uma criança que toma garenal com... tá ali aquela ali com oito aninho e tem um rapaz com 19 que ele usa a bombinha dois filhos com problema de saúde aí a senhora falou que ele tinha ido trabalhar no mato e tinha levado a bombinha a bombinha que me deu licença e correu pra cá isso é inédito se eu quero trabalhar desde o mato e levar a bombinha pra poder durante o tempo que... do nascimento dele que ele usa o aparelhinho que é a bombinha ele nasceu do nascimento com esse problema de respiratório até hoje ele usa? até hoje ele usa tem 19 anos sem essa bombinha aí? sem essa bombinha ele não... não é um normal corre risco corre risco corre risco dele... passar dessa bombinha já teve internado aí toda vez quando eu não... o posto não dá eu tenho que comprar aí ó... quando é dois dá 40 reais quando eu pego num posto é bom pra gente quando não pega tem que comprar a minha e a gente aqui não tem condição pra estar direto no medicamento e aí dona maria não podemos mostrar sua casa por dentro por fora podemos mostrar? pode não porque eu já estou entrevistando pode a gente lá pode dar a frente da casa da dona maria é isso aqui né dona maria como vocês podem estar vendo pessoal essa é a frente da casa da dona maria uma casa de taipa antiga né dona maria é mas essa não é muito antiga né sim novata aí a senhora depois ela vai mostrar pessoal a casa aqui ela ta começando ali pode vir mais pra cá a casa aqui dona maria ta começando ali é e o recurso acabou e ficou pela metade né dona maria ficou pela metade se eu for tirar pra fazer a casa o filho passa por dona maria essa aqui é a janela isso é uma madeirinha é que a gente fica assim mesmo né dona maria fica assim mesmo que a gente com o poder de deus não tem medo dona maria agora não podemos entrar dá licença dá licença dá licença dona maria é no chão batido pessoal aqui a casa não tem piso não tem contrapiso o pessoal ficou falando alguma coisa que eu fiz um contrapiso lá no seu arnaldo aqui é no chão pessoal aqui ó aqui é no chão né dona maria é é no chão ó ó pessoal a terra o balso o balso soltando aí vocês tem um sofazinho por aqui né dona maria aqui é a sala né dona maria a chegada né aqui é a sala a chegada a chegada aí agora mostrar sim vamos mostrando dona maria aqui aqui é a parte a parte como se diz sala de jantar sala de jantar sala de jantar né e aí no mato no sítio a gente se janta por andando no terreiro né é andando meu filho é verdade percebe-se que a senhora não tem mesa né aqui tenho meu filho não tem mesa pessoal você percebe que ela não tem mesa aqui ó ainda bem que aqui tem legenda dona maria ainda bem né tem você percebe que aqui não tem mesa aí aqui é um quadrinho é o meu quadrinho aqui é o quadrinho da senhora é aí dona maria aqui é lado de outro que forma e fazer um quadrinho aqui é o outro dorme mais quantas pessoas aqui dona maria aqui dorme três meu filho três três porque um dois dorme em rede dois dorme em rede né dona maria é os mais pequenos ainda vai para aqui mais outro quarto dona maria aqui é um quarto de um rapazinho aí ele juntar quantas pessoas aqui repetindo é doze aqui nessa casa é doze fora eu e o esposo ah então são quatorze é quatorze pessoas nessa casa aqui pessoal aí só quando enche dos outros filhos o resto dos filhos né né aí dá bastante gente é bastante gentinha e quando eu cuido na comida serve para tudo para tudo para tudo aqui é a cozinha né dona maria aqui é a cozinha aqui é a cozinha meu pai aqui tem panela no fogo pessoal né tem não é muito feijão meu filho porque a gente aqui um quilo tem que se comer do jeito que não tem condição de botar um quilo e é dona maria e é dona maria mas meio quilo dá para dá para dá para aumenta meu filho no cuscui é o cuscui que aumenta hum hum o cuscui por caso que se for botar um quilo um quilo dá para todos eu só boto quando reúne tudinho que a gente põe aí eu boto um quilo dá para tudinho quem chegar ainda toma um caldo não era o ano da feira aí dá para continuar vamos continuando por aqui aí nós vai aqui era conforme um banheirinho velho de madeira aí aqui era o banheiro é um banheirinho mesmo para se molhar é um banheiro de madeira é aí nós vamos pessoal mostrando aqui venha com nós aqui dona Socorro vamos dona Socorro no primeiro dia que nós chegou aqui ela falava que que aquela casinha ali pessoal olha está vendo ali ó quando era no auxílio de mil e duzentos eu compraram o material tijolo um tijolinho um cimentinho a senhora conseguiu pegar o auxílio de mil e duzentos não foi? foi aí depois aí deu início aqui pessoal é foi aí eu peguei não peguei mais o valor aí parou por aí mãe e um dia a gente chega lá né meu filho se Deus quiser então pessoal olha o nosso intuito aqui o nosso intuito aqui o nosso intuito aqui o nosso objetivo aqui é conseguir ajuda para dona Maria e para a família dela aqui todo tipo de ajuda pessoal cesta básica alimento roupa para as crianças material dinheiro logicamente e material para a construção para nós dar continuação na casinha dela aqui ó ela falou e aqui é bom que ela falou que a família dela ajuda na mão de obra ajuda 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 aí nós conseguimos só um pedreiro e o material ajuda na água o material sendo areia maçã a gente tem então pessoal já tem alguns tijolos né já tem alguns tijolos ó então ela parou por aqui pessoal porque não consegue ó já tem tijolo por aqui pessoal então tá fácil aqui tá o que precisa aqui é o cimento gente para nós dar continuidade na obrinha dela aqui ó a obrinha dela tá tá por aqui ó o tijolo já tem tijolo ó vai ficar uma casinha bonitinha ó mais tijolo precisa de mais tijolo né é aqui ó então é isso aí pessoal conforme for aparecendo as doações e as ajudas nós volto aqui prestando conta mostrando direitinho conto com a sua ajuda aqui para nós dar um dar início aqui no novo projeto aqui Deus nos mandou aqui e nós assumimos essa missão e esse objetivo como tá na bíblia né conforme o tempo passa Deus vai mudando teus objetivos e tuas missão né assim foi com seus profetas primeiro ele me deu aquela missão lá em Sumé nós fizemos lá graças a Deus foi realizada agora Deus nos dá nos dá essa outra missão aqui que parece ser mais fácil do que aquela de Sumé então conto com vocês mas contamos sempre com vocês pessoal para todo tipo de ajuda aqui como eu falei Dona Socorro precisa de todo tipo de ajuda dinheiro cesta básica material escolar para as crianças calçado calçado roupa para as crianças calçado quantas crianças a senhora tem Dona Socorro? de escola é oito oito crianças agora adolescente é quatro e criança quatro também aí faz oito é oito alunos é oito alunos que precisam de material e eu não tenho condição de comprar não então vamos indo para cá Dona Socorro vamos indo para cá e aqui a casinha Dona Socorro pessoal o lugar é esse aqui ó é uma região de Caratinga pessoal é bem no extremo do que eu não falei no início bem no extremo do município de Campina Grande já na divisa com Caturité e Bogueirão né é Caturité mas o município da gente é Campina Grande ainda faz parte de Campina Grande não é Dona Socorro? aqui faz parte de Campina Grande mas já bem no limite na divisa né é na divisa Caturité e Bogueirão Caturité e Bogueirão e Campina Grande é é isso aí pessoal contamos com você sem você nós não somos ninguém né é sempre contamos com vocês pessoal para poder realizar aqui o essa missão né dado por Deus né é mãe trouxe alguns doces aqui pessoal para as criançadas vamos ver vamos ver aqui ó alguns doces algumas pipoca vamos entregar aqui para as criançadas trouxe alguns doces aqui ó algumas pipoca vamos entregar para as criançadas 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 vai lá pipoca doce pode pegar vou pegar pega o que você quiser pipoca doce querendo todos para vocês segura segura aí você divida aí entre vocês tá eita a criançada ganhou doce e pipoca e os adultos quero o menininho aqui ó vamos ver e os adultos pessoal ganhou um frango aqui ó para fazer o almoço aqui ó um frango para fazer o almoço vamos lá vamos lá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vinha vamos lá vamos lá o chão é o que eu quero meu filho que eu tava precisada porque eu coloquei um feijãozinho num polo e hoje era um puro né chegou um filho de Deus que me trouxe um franguinho um franguzinho pessoal para ela fazer o almoço muito obrigado mas vai ficar branco vai ser sem tempero não nós pensamos nisso também nós pensamos nisso também pessoal então nós pensamos e trouxe um tomate um cebola, até colorau até colorau, trouxe biscoito e também tem que ter um macarrãozinho né pessoal um macarrãozinho, um arroz aqui um macarrão, um arroz e um feijão então tem que ter o frangozinho é bom com macarrão né é meu é bom com macarrão pessoal é macarrão, um arrozinho e já apareceu a verdura já apareceu a verdura mais um biscoitinho para a galera essa é a casa da dona Maria do Socorro pessoal aqui nos extremos de Campininha Grande e vamos deixar o Pix aqui na descrição pessoal, você ajuda como você puder e como você quiser pessoal com material, com recursos, com dinheiro material para construção todo tipo de ajuda é bem vindo aqui na casa da dona Maria do Socorro aqui o Pix, meu contato meus contatos estão na descrição do vídeo então só você entrar em contato com nós que nós esclarecemos enfim beleza? então estivemos aqui para mostrar a situação dona Maria do Socorro Deus pediu e nós viemos Deus deu essa missão para nós e nós estamos por aqui não fugimos da missão que Deus nos dá né fazer igual o Jonas sei lá da Bíblia ele foge mas não tem não foge por muito tempo não né então temos que assumir a missão que Deus nos dá Deus te abençoe 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 Obrigado.